Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Flamengo pra vocês, tá nação? Informações aqui importantíssimas, tá? É sobre o Flamengo, sobre aí o Gabigol, tá? Que praticamente já não é mais jogador do Flamengo, mas como ainda faz parte do Flamengo, a gente vai estar trazendo aqui a informação pra vocês, tá? Fique ligado até o final do vídeo pra vocês saberem aí todos os detalhes, tá? Antes disso, nação, deixa o like do vídeo, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais mesmo o desempenho do vídeo e o crescimento do canal, tá? Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia estar aqui recebendo aí as principais notícias do Mengão. Dito isso, então, nação, vamos direto aí pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? Estamos aí nos últimos dias de Gabigol, sendo jogador da equipe do Flamengo, querendo ou não, pelo menos até o dia 10, ele ainda é jogador da equipe do Flamengo, tá? Mas todos sabem que ele já pode assinar aí um novo contrato e já chegou no Palmeiras, já vestiu aí a camisa do Palmeiras, tá? E vai assinar já o seu contrato, tá? E com isso aí ele vai poder se transferir a partir do dia 10, tá bom? Ele já pode assinar o contrato, já pode até ser apresentado, só não pode jogar, tá? Mas a partir do dia 10 ele já estará podendo jogar. E o Gabigol já tá lá em São Paulo, trouxe vídeo ontem pra vocês falando sobre a chegada do Gabigol lá em São Paulo. E agora Gabigol aí já tá no CT do Flamengo, já tá ali com a direção do Flamengo, tá? Chegou lá pra assinar e colocar aí oficialmente, se colocar oficialmente como novo reforço do Palmeiras, tá? Então é isso, temos aí mais alguns dias apenas de Gabigol vinculado ao Flamengo, tá? E se for saindo mais novidades, obviamente vou estar trazendo pra vocês aí, porque Gabigol, querendo ou não, é ídolo do Mengão, é ídolo do Flamengo. Tá aí informações sobre ele, sempre terá aqui no canal pra vocês, tá? Então é isso, Gabigol chegou aí no Palmeiras pra assinar contrato, beleza?